Muito bom dia, começa mais um POD Doutor aqui pelo SBT e nessa manhã a gente vai falar de cooperativa, vamos falar de crédito e para tratar desse assunto eu recebo hoje aqui o José Afonso Cuginotti, que é presidente da Sicredi. Tudo bem, muito bom dia, seja bem-vindo ao SBT. Muito bom dia, é um prazer imenso poder estar aqui falando contigo e com esse público que é assistido pelo seu programa. É uma honra para a gente poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho de cooperativismo, falar um pouquinho desse movimento social que é muito antigo, mas também muito moderno e atual nos dias de hoje. É, eu digo assim, e é verdade o que você está dizendo, Cuginotti, que é moderno e atual, porque o que a gente percebe aí, quem anda pelas cidades, que vira e mexe nós estamos vendo aí uma nova cooperativa de banco, um novo Sicredi. Por exemplo, aqui em Rio Preto nós temos duas agências, é isso? E aliás, uma das agências mais bonitas, aquela da Francisco Chagas lá, é maravilhosa. Você tem muito orgulho daquela agência. Tenho muito orgulho, é um prazer muito grande a gente poder estar falando do Sicredi, que é um sistema único. E como a gente estava dizendo, só para que o público tenha um pouquinho de entendimento, o sistema Sicredi tem 120 anos no país. É um sistema muito antigo. Ah, não é uma coisa nova, então, o Sicredi? Noroeste do Estado de São Paulo. Que é a que você preside. Que é a que eu estou presidindo nesse momento e que tem sede e nasceu em São José do Rio Preto. Por sinal, me orgulho muito também poder dizer aos senhores o seguinte, nós somos a única instituição financeira da cidade cuja sede e o nascimento é em São José do Rio Preto. Portanto, nós somos realmente de São José do Rio Preto. Que bacana, Cus de Norte. Agora, diz uma coisa, 120 anos de Sicredi, e a Sicredi não está só aqui em São José do Rio Preto. Não, não. A Sicredi está no Brasil todo. Hoje nós temos... E ela nasceu aonde? O sistema Sicredi nasceu em Nova Petrópolis. Nasceu em Nova Petrópolis. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, perto de Caxias ali, bem próximo também de Gramado, Canela, naquela região da Serra Gaúcha. E como que nasceu o Sicredi? Se você me permite... Sim. O Sicredi nasceu através de um padre, padre holandês, padre Theodor Amstead, que esse padre, percebendo que os comerciantes daquela época, e você veja bem, há 120 anos atrás, na Serra Gaúcha, era uma dificuldade imensa. E eles tinham muita dificuldade em poder fazer concorrência com o mercado nos seus produtos agrícolas. E o padre, então, reuniu esse pessoal. Como ele já tinha essa cultura do cooperativismo da Europa, ele trouxe, então, o sistema cooperativo, que, por sinal, é o primeiro sistema cooperativo de crédito da América do Sul. O Sicredi? O Sicredi. É o primeiro sistema cooperativo. Isso nos enche de orgulho e com muita honra que a gente está aí todos esses anos e trabalhando em prol dessa cooperativa. Aí foi fundada essa cooperativa. Essa cooperativa teve um sucesso. Na época, chamava Caixa Beneficente de Nova Petrópolis. Aí depois foi evoluindo até chegar ao sistema Sicredi, obviamente. E nos deixa, assim, muito orgulhosos da ação do sistema cooperativo. Só para que você tenha uma ideia, e é bom que todos saibam também, assim, é para ver a diferença. Uma vez concretizado a evolução do sistema cooperativo de crédito em Nova Petrópolis, o padre percebeu, há 120 anos, como eu disse... Esse padre era um visionário. Era um visionário. São pessoas que pensam na comunidade. Essa é a diferença. Ah, tá. Então, você veja bem. Ele, percebendo isso, naquela época, ele viu que existiam muitas mulheres que, de repente, morriam em trabalho de parto, por falta de assistência, por não ter uma orientação. Você imagina, naquela época, Serra Gaúcha, como que era? E aí o sistema patrocinou e se envolveu quando o padre foi buscar, naquela época eram chamadas parteiras, vieram parteiras para a região de Nova Petrópolis para ensinar as mulheres a conduzir um trabalho de parto. E, naquele momento, reduziu-se em 60% o número de mortes por parto com a ajuda do sistema financeiro, do sistema ciclista. Ele nasceu pensando no agricultor, naquele produtor de uva, e aí foi migrando para a área da saúde. Para a área da saúde e para a área social. Através desse estudo, ensinamento com as parteiras. Exatamente. E aí foi migrando também para essa área social. Porque todo o sistema cooperativo, ele tem um comprometimento social. Continuando, mas o Cicrede conta com o seu trabalho há quanto tempo? Eu estou envolvido com o sistema já há 20 anos. Há 20 anos. E presidente da... Presidente da nossa cooperativa já há seis anos. Há seis anos a presidência. Eu comecei, primeiro, como um associado. O sistema tem toda uma trajetória de capacitação. Então, eu iniciei como um associado. Depois, nós passamos a poder estar frequentando e ser eleitos para o Conselho Fiscal. Depois, eu passei pelo Conselho de Administração. Depois, eu fui vice-presidente por um largo período. E agora, já há seis anos, eu estou na presidência da cooperativa. Há seis anos a presidência. E aí, vamos voltar naquele assunto lá. Aí, virou a questão social. Passou a se preocupar com essa parte da saúde. Passou a se preocupar com a parte da saúde. Por que eu estou perguntando isso aí, para entender? Porque a gente tem, assim, uma lembrança, eu tenho uma lembrança, que o Cicrede não era mais para a área de médicos. Conta essa parte, o seu genótico. No estado de São Paulo... Bom, vamos fazer um pouquinho de retrospectiva. Se você lembrar, você puxar na memória, você vai ver que, mais ou menos, há 30 anos atrás, os gaúchos subiram toda para a região do Pantanal, na região do Mato Grosso, para poder também explorar e poder estar desenvolvendo aquela região. Da agricultura, né? Na agricultura. Perfeito. Aí, o que acontece? O sistema era muito forte lá no sul, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e acabou ficando muito forte no Mato Grosso, com a presença dos gaúchos. Eles têm um sentimento de pertencimento dessa marca Cicrede. Então, onde eles vão, eles levam esse Cicrede. Só para que você tenha uma ideia e o seu público, nós temos muitas cidades hoje no Brasil que só têm o Cicrede como instituição financeira. E eles não deixam nem que outra instituição entre, nem mesmo Banco do Brasil, porque eles têm esse sentimento de pertencimento, esse é meu. Então, nós já tivemos cidades onde foram abertas agências de banco comercial e que fecharam, foram embora porque eles falaram, não, nós não entramos aí, nós só entramos no Cicrede. Esse é o sentimento cooperativo. Não teve sucesso. Não teve público, não teve clientela. Não. Esse é o sistema cooperativo, é esse sistema de pertencimento. Aí o Estado de São Paulo ficou aqui no meio, sem agências. E aí começou, então, a ser desenvolvido o sistema no Estado de São Paulo. E a primeira guarida que o sistema encontrou foi na área da saúde. Então, as cooperativas começaram a vir junto com as Unimeds, fazendo parte do sistema Unimed, não fazendo parte como pertencimento, mas como parceira do sistema. Mas logo se percebeu que, para que o sistema evoluísse, ele precisaria ser aberto. E aí, então, ele foi estendido para a área de saúde como um todo. Mas então, podemos, assim, para ver se eu entendi. No Estado de São Paulo, o sistema Cicrede que fez esse apelo ou passou a ser parceiro dos médicos? Passou a ser parceiro dos médicos. Dos médicos. Isso. Quer dizer, diferente do que acontecia lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Sul do país. Exatamente. Porque naquela época, a questão de 20, 25 anos, nós já tínhamos um sistema forte de cooperativa, que era o sistema Unimed. Então, esse sistema de cooperativa forte das Unimeds entendia que eles precisariam ter uma cooperativa financeira para que pudessem também melhorar os seus negócios. E assim foi aberto. Depois de dois anos, ele foi estendido para toda a área da saúde. Não só os médicos, passou... Toda a área da saúde. Aí podia ser dentista, psicólogo, fisioterapeuta, veterinário, toda a área da saúde. Então, deixa eu só adiantar. E hoje? Hoje é livre admissão. Livre admissão. Mas em qualquer das agências do Brasil é livre admissão. Qualquer das agências do Brasil. Hoje nós somos livre admissão já há questão de 10 anos. E isso até por orientação e acompanhamento do próprio Banco Central do Brasil. Ah, tá. Nós somos regulados pelo Banco Central do Brasil. E o Banco Central entendeu e entende até hoje que eu preciso atender toda uma comunidade para poder exatamente exercer esse papel cooperativo. Ah, que não dá para escolher ou fazer um filtro. Se você ficar limitado a uma categoria só, você tem um poder de expansão muito pequeno. E não atende o social. E não atende o social, obviamente. Agora, mais uma pergunta que eu queria. O total de agências da região da Noroeste Paulista, é isso? Noroeste Paulista. Que o senhor é presidente, são sete agências. São sete agências na nossa macro região de São José do Rio Preto. A questão de um ano e meio... E quantas agências teria o Cicred no Brasil? No Brasil, nós já somos mais de 2.500 agências. 2.500 agências? Mas é agência, sim. É muita agência, é um sistema financeiro completo. E ele é único. Tipo assim, o que acontece com essa agência aqui do Noroeste é o mesmo que... É uma coisa só, é o único sistema. É um sistema único. Quem é Cicrede, é Cicrede. Não fica assim na garantia de uma outra cooperativa, é um sistema único. Não é um sistema que se divide com várias cooperativas. Perfeito. Essa é uma diferença que a gente poderia apontar do Cicrede. Essa é uma diferença fundamental. Isso traz segurança? Traz muita segurança e eu vou te explicar. Nós somos esse sistema único. Nós temos um compromisso assinados dentro do sistema Cicrede. Quando, se uma cooperativa, por eventualidade, tiver algum problema, o sistema todo ampara. E isso faz com que nós tenhamos hoje, ou talvez possamos assim chamar, o sistema mais seguro que existe hoje no Brasil. E eu vou te explicar por quê. Nós temos um fundo de reserva da cooperativa onde nós estamos. Nós temos um fundo de reserva da central aonde nós estamos inseridos, que é a Central Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro, que ela administra e organiza as cooperativas desses três estados. Depois, nós temos mais quatro centrais no resto do Brasil. Aí, depois, nós temos um fundo garantidor do Banco Cicrede, que ele garante também todos os investimentos das cooperativas Cicrede. E, ainda além disso, depois tem o FGCOP, que é um fundo garantidor de todo o sistema cooperativo, aí entra Cicrede e Cicob, que o Banco Central também estabeleceu, que garante também todas as aplicações. Então, dessa forma, hoje, no sistema Cicrede, você tem quatro barreiras de proteção para os seus investimentos, o que torna o banco extremamente seguro, a cooperativa extremamente segura. diferentemente, por exemplo, de um banco comercial, que ele tem, e não estou aqui para menosprezar ou diminuir o banco comercial, mas eles têm um fundo garantidor só, certo? A Cicrede tem mais. O Cicrede, as nossas cooperativas têm quatro fundos garantidores. Cuginotti, nós vamos para o intervalinho, e a gente volta já com o presidente da Cicrede, o Afonso Cuginotti. É um minuto só. E aí, você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele em nenhum lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Minha história é uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Eu entrei no colo da minha mãe. Cláudio Alencar. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... O CIDA é o CIDA. 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 Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lentes 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria em ação profissional. Esquece o trepústulo. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos assuntos. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. Minha, nós temos aqui a direção de imagens, tem o Luizinho, ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e o assunto é cooperativa de crédito e eu estou com o presidente da Sicredi, o Afonso Cuginotti. Cuginotti, já sabemos que o sistema é protegido, o investidor pode ficar tranquilo, pode ir lá fazer a sua abertura de contas, o seu investimento, que não tem risco. Agora, me explica uma coisa, o que a gente tem visto aí pela cidade? Eu falei das agências, que até tem essa agência que é fantástica, da Francisco Chagas. Não está meio na contramão quando você vê o Sicredi abrindo agências, quando os bancos privados ou públicos fechando? Porque a gente vê só agência de banco fechando e eu estou vendo só o Sicredi abrindo. Qual é o fenômeno? Por que essa? Muito boa pergunta, Tedesco. Posso chamá-la? Sim, é, Tedesco. Muito boa pergunta. O que acontece? O sistema cooperativo, ele entende que o nosso maior diferencial é o relacionamento com o cliente. Então, nós precisamos ter o relacionamento com essas pessoas. Por isso que nós estamos abrindo agências. Por sinal, você disse, nós temos uma agência maravilhosa na Francisco Chagas. E uma outra na Andaló. Uma outra na Andaló. E agora, no meio do ano, estamos abrindo na Vetoraz, na zona norte da cidade, para atender também aquele público. Mas nós estamos abrindo por quê? Esse ano abre? Ainda esse ano, agora até o meio do ano, está terminando o prédio lá. Nós entendemos que nós precisamos ter relacionamento. Nós precisamos entender as pessoas. E eu sempre digo o seguinte, os nossos colaboradores, os nossos gerentes, eles são consultores individuais de cada um associado. Porque cada um tem uma necessidade diferente. Você aplica o seu dinheiro na cooperativa, mas você gosta de fazer o quê? Ah, eu sou extremamente conservador, não quero risco, eu prefiro aplicar em poupança. Perfeitamente, vamos orientá-lo. A melhor maneira de aplicar em poupança. Não, eu prefiro uma LCA, por exemplo. Eu prefiro aplicar na Bolsa. Tudo isso, hoje nós temos o sistema C-Credito, tem até o Home Broker, que permite você diversificar todas as suas aplicações. Ah, não, mas eu preciso é de crédito. Ótimo, se eu preciso de crédito, então nós vamos orientá-lo a melhor maneira possível para lhe oferecer um crédito sustentável, que permite você crescer com aquele crédito. Porque não adianta eu só dar um crédito que vai te matar ali na frente. Você não vai conseguir pagar, você vai ter o seu nome negativado. E esse relacionamento precisa da agência. E esse relacionamento precisa de tete a tete, precisa de olho no olho, eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso conhecer o local onde ele trabalha, como ele trabalha, a empresa dele, e isso é fundamental. É, porque o que a gente percebe realmente, Coginotti, é que nos bancos, o sistema bancário tradicional, ele cada dia está mais afastado do cliente. Eu estou errado. Está mais assim pelo aplicativo, não tem muito esse tete a tete. Tudo você tem que resolver via telefone, via aplicativo. Exatamente, porque hoje um dos maiores custos para a agência bancária é o quê? O custo de pessoal. Então, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo o pessoal e transformando isso tudo em máquina. Isso pode ser um passo olhado com bastante interesse no seguinte ponto. Ah, eu estou evoluindo dentro de um sistema. Porém, nós, seres humanos, temos a necessidade da presença. Do contato, né? Nós temos a necessidade desse contato. Eu preciso entender as suas necessidades. Agora, nessa questão de custo, qual é a explicação que mesmo o Cicred, abrindo a agência e tendo esse tete a tete, tendo esse relacionamento mais próximo do cooperado, do cliente, tem taxas mais baratas e tarifas praticamente isentas. Enquanto que a gente não consegue isso num banco comercial. Exatamente. Por quê? O sistema financeiro de cooperativas, como o próprio nome diz, dentro da cooperativa, nós não temos lucro. Nós temos resultado. E esse resultado é do associado. Então, por exemplo, se eu tenho, ninguém trabalha, eu sempre costumo dizer o seguinte, ninguém trabalha para perder dinheiro, né? Sim. Fala assim, você já ouviu alguma vez alguém chegar e falar assim, nossa, esse ano, graças a Deus, perdi 50 mil reais. Não, ninguém, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, obviamente. E o sistema cooperativo também. Porém, esse resultado é do associado. Daí vai a uma coisa muito moderna. Mas como é que chega no bolso do associado esse resultado? Chega cobrando menos tarifa, cobrando menos taxas. Eu sempre falo assim, você imagina... Mas chega a ter... Distribuição de sobras também. Ah, tem distribuição. Mas vamos lá, você... Veja bem, olha, você imagina que hoje você tem uma conta financeira aí em qualquer instituição. E vamos supor que para você ter a conta na cooperativa, você consiga que ela tenha um custo, sei lá, de 50 reais mais barato. Esse 50 reais mais barato ficou no seu bolso. Você, cliente, ficou com esses 50. E o que você faz com esse dinheiro? Você gasta na sociedade onde você está inserido. E aí você faz movimentar esse mercado na sociedade onde você está inserido. E nós somos hoje, apesar dos 120 anos, eu falo assim, talvez nós sejamos o sistema mais moderno que existe. E vou falar por quê. Hoje, quando você vai fazer um negócio, você vai procurar uma parceria, um associado, a primeira preocupação, você tem ISD, ou seja, você tem governança, você cuida do social e você tem também a parte administrativa perfeita. 10. O que o sistema se crede é? Exatamente ISD. Nós temos governança, nós aplicamos no social. Nós temos hoje, a nossa cooperativa, TDS, nós temos um programa chamado União Faz a Vida, que isso nos deixa extremamente orgulhosos. Como é que chama? União Faz a Vida. União Faz a Vida. Esse programa faz o quê? Ele leva a educação cooperativista para as crianças nas escolas públicas. Hoje, nós temos 100% das escolas do município de Itanabi e Mirassol com esse programa. Nós temos esse programa em Novo Horizonte, temos esse programa em José Bonifácio. É o cooperativismo na escola. É o cooperativismo na escola. E é o Cicred que leva esse programa. Nós fornecemos a orientação pedagógica para as professoras. A única coisa que o município precisa entender é que a secretária ou a orientadora de educação, ela vai dissipar esse movimento, esse sistema, para todas as professoras. e elas vão levar isso para as escolas. Isso é muito... Se você soubesse o resultado que isso dá com as crianças... Mas dá na educação ou também para a criança já se envolver um pouco com o mundo financeiro, de finanças? Porque, às vezes, a criança não aprende isso. É tudo, Tedesco. Só para você ter uma ideia. Isso ajuda as crianças, ajuda elas a se desenvolver no cooperativismo e ajuda elas a influenciar os pais a terem esse sentimento. Vou lhe dar um exemplo. Numa desses movimentos, numa das salas de aula, a professora pediu para que, em um determinado dia, cada criança levasse R$ 5 na escola. E aí eles foram em casa, pediram para os pais. Essas crianças foram colocadas em um ônibus e foram levadas a um supermercado. Para que isso? Para que elas aprendessem a comprar aquilo que os R$ 5 dela podia. Então, elas, num supermercado, elas, uma, viam lá uma bala que custava R$ 4, ela passou no caixa, ela pagou com R$ 5, aprendeu a fazer o troco do R$ 1 e levou a bala dela. Mas o que é muito mais bonito que isso, Tedesco? É curioso. Nós tínhamos crianças que, por exemplo, só tinham R$ 5 e queriam um doce que custava R$ 7. Mas aquela que foi lá e comprou um de três falou, não, eu lhe empresto dois para você comprar o seu doce. Olha o sentimento de cooperação que existe, de satisfação. Isso é quase que uma base do cooperativismo. Isso é tudo, não é? Isso é tudo. É educação, é cooperativismo, é estar no social, é atingir todas as áreas. Isso é de fundamental importância. E como é que se organizou isso aí depois? E emprestou os dois? Ela emprestou os dois para a criança. A criança comprou os sete. Depois, no outro dia, a criança devolveu os dois para ela. E se ajeitaram. Chegou, se ajeitaram. Mas eles entenderam que, por exemplo, olha, meu dinheiro não dá para comprar isso agora. Eu vou precisar emprestar do seu e depois eu vou conseguir os dois para te pagar. Ou então, meu dinheiro não dá para comprar isso agora. Portanto, eu tenho que comprar aquilo que meu dinheiro dá e depois, numa outra oportunidade, eu junto mais dois para poder comprar aquilo que eu quero. Tudo fazendo parte desse aprendizado. Tudo nesse aprendizado. E há quanto tempo tem esse projeto, Cujinotti? No estado, aqui na nossa cooperativa, nós já temos há oito anos. Há oito anos. Há oito anos. Esse projeto vai levar essa educação. Essa educação. E isso é muito importante. E além desse fato do ESG, eu falo assim, olha, hoje todas as empresas estão trabalhando para quê? Para te trazer algum retorno. Ou seja, é o chamado cashback. Todo mundo quer fazer compra de cashback. Eu compro passagem aérea, eu marco ponto para esse ponto me dar desconto lá na frente. Eu compro não sei o quê para me dar desconto, para ganhar não sei o que lá. Eu estava vendo outro dia uma rede social, onde uma influencer dessas estava dizendo que só o fato dela indicar produtos para compra, ela recebia um dinheiro das empresas que ela indicava. Só pela indicação. Só pela indicação. Então, você veja bem, o sistema cooperativo, todo final de ano, ele apura o resultado, que graças a Deus é um resultado positivo, e nós devolvemos esse resultado para os associados. Que é a distribuição de lucros. Que é a distribuição de sobras. A gente não chama de lucro, é a distribuição de sobras, que nada mais é do que um cashback. Mas é na mesma proporção, todos recebem igualmente ou tem diferença de movimentação de cada um para isso? Tem diferença, Tedesco. E tem diferença não por nossa vontade, mas pela lei. A lei obriga essa distribuição a ser proporcional à sua movimentação na cooperativa. Veja bem, um exemplo fácil, simples. Vamos supor que nós dois fôssemos sócios de um negócio e nós dois tivéssemos um resultado de R$ 10,00, só que eu contribuí com R$ 2,00 só para esse resultado e você com R$ 8,00. Se eu for distribuir uma sobra de R$ 10,00, é justo que você leve 80% e eu 20%. Ah, entendi. É de acordo com a movimentação que cada um tem lá. Porque senão eu ficaria parado, deixar você produzir um negócio e depois, no fim, eu só ia tirar o lucro. Quer dizer, o cooperativismo está relacionado ao capitalismo, senão seria aí tipo o socialismo. Exatamente, exatamente. Quer dizer, cada um pelo seu mérito de movimentação. Cada um pelo seu mérito, pela sua participação, pela sua contribuição e isso faz com que a distribuição seja mais justa e igualitária. E o fato de ser cooperativa, que você é um defensor, né, Cuginote, do cooperativismo, isso não retira segurança do cooperado, do associado lá. Não, muito pelo contrário. Ela traz mais segurança. Muito pelo contrário, ela traz muito mais segurança e quanto maior é essa movimentação, mais é o nosso fundo de reserva. Então, você tem mais segurança ainda. Então, nós somos um sistema extremamente sólido. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria para você, vem para o Cicred, vem para o Cicred, que é tudo de bom. Mas o que eu tenho visto, não, Guilherme, é que realmente o Cicred, ele tem atraído, esse sistema de cooperativismo financeiro tem atraído empresas e profissionais liberais e trabalhadores. Só para que você tenha uma ideia, nessa sua fala, nós somos o único sistema que cresce 30% ao ano. Que crescimento espantoso. Onde você vê uma empresa hoje que cresce 30% ao ano? Não é fácil. Não é fácil nesse nosso Brasil. Cuginote, infelizmente, rapaz, o nosso programa está acabando. Então, você tem um rapidinho aí para se despedir do nosso público aí e dar um conselho, uma última fala. Se eu pudesse fazer isso, eu diria, vem para o Cicred você também, que é muito seguro, muito sólido, importante. Mas o mais importante, desejo a todos vocês que estão nos assistindo, muita saúde, muita paz nesse ano de 2023. Está certo. Cuginote, obrigado pela sua presença. O Poddoutor fica por aqui e vamos aí acatar o convite do nosso ilustre presidente da Cicred, que é vir para o Cicred. Um grande abraço a todos e até sábado que vem. Cicred.